Salve, salve rapaziada, tamo aqui mais um dia No Vale do Agabaú, que vai ter vídeo por aí, né? Estamos indo pro Vale do Agabaú, sim, vai ter mais vídeo Porque ontem a gente foi fazer uma missão, começamos o cotidiano E eu não consegui voltar o flip-tail, começou a chuva E hoje vai ter manobra e vai ter que filmar meu pai e eu, né? Claro Então partiu o valão, segundo round, fazer aquele corre pra voltar o flip-tail Macho, vem com nós, tamo no ponto de ônibus aqui, já esperando o busão Partiu o centrão de São Paulo, voltar o flip-tail, vem com nós Tamo junto Vamos nessa Bom dia, tudo bem? Vamos Isso é por baixo Dá o skate pra baixo Macho Segura aí Vai, Liu, 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 segura Obrigado, irmão Tamo junto E vamos Certo? Tá, irmão Certo Macho, partiu o balão Esquitivo hoje no centrão Mais um dia Voltou o flip-tail hoje, hein, rapaziada Obrigado Ebe? Ebe, tá certinho, obrigado É, nós Ó, lugar certo Quer ficar aí, vamos ficar aqui, ó Chega aí Chega aí Partiu o balão Hoje sai, hein, rapaziada Hoje eu acredito que vai sair esse flip-tail O dia tá favorável Tá um mormaço Um tempo Nublado Tá um clima bom pra dar esse queijo, né, Liu É, a gente veio fazer Você acha que vai sair o flip-tail hoje? Então tá É hoje Vai o quê? E vai ter uma minha também junto com o pai Que eu já corto os anos de nós Debala Eu vou dar kick-flip nos grades Kick-flip nos grades? É, se eu conseguir Ô, louco Se eu conseguir Mas ele não acertou nem o flip ainda Como se eu voltar for kick-flip nos grades? Que bom que você já tá projetando Kick-kick-flip nos grades Tá, mas aí já não botou nem o flip Tem que botar o flip primeiro Que eu vou chegar nesse nível aí Ó, o Conk já tá projetando Mas só que eu vou fazer só o kick E o grade Tá bom Vamos fazer o que você conseguir, certo? Que você conseguir, tá, ó Ok Nossa E aí, Gabi? E aí, Firmeza? Vem Vem, Karina Vai, né? Obrigado Que jorre dinheiro pra nós Chegamos Chegamos, mano E a tropinha? A tropinha tá no luxo, hein? No luxo Salve, salve, raça E aí? Firmeza? Vai Certo? E aí, Corinthians? Firmeza? 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 Certo? E aí, irmãos? Firmeza mesmo? E aí, Segbal? Certo? E aí, Paulinho? Esse aqui fazia uma era Quando eu dava um abraço desse Firmeza, irmão? Como você tá, meu? Esse aqui é irmãozão Tá ligado Firmeza, Paulinho? E aí? Firmeza, Cláudio? Pai, certo? Momiji? E aí, irmão? Firmeza? Paz? Certo? Certo Firmeza, né, irmão? Cachorro? Vamos Começou, hein? O negócio tá cheio hoje, hein? Skateboard, hein? Vai Ok, velho É poucas, né, Feio? Macho, meu mano Tá ligado Tudo nosso, cara Vamos pra cima Milhão, tudo bem? Eu passei a milhão Mas eu parei pra te compreender Parabéns Obrigada, Leandro Tamo junto É hora de me acompanhar Tem que matar os bagulhos Vamos junto Vem, Gabriel Tá ligado Senta lá, Leo Olha pra lá ver Vai, filho Salve, Leandro Salve Primeza, Zico Salve, Zico Deixa eu uma lá Você viu aquela lá? Hã? Você viu aquela lá? Vai Fazer skateboarder Dá pra chegar, né, pai? Não Deixa eu uma lá também Vai Vai, Luzão Vai, Luzão Vai, Luzão Chama de first Quero ver, então Fica em cima Gole E aí, Akira Você acha que volta ou não? Lógico Com certeza Vai pular Vamos ver, então Tá com cinco anos, Paulinho Esse vai voltar agora Vai pra cima Fica em cima do skate Bole Que força Esse é grande, hein? Vai lá do lado Pra ver o tamanho dele Togou o Paulinho Falou que ia pular Pra outra segunda, pai Olha o tamanho Olha o tamanho do bagulho Seu tamanho Parabéns, filhão Aí Sem palavras, hein? Representou Falou que ia pular Pula de segunda Respeito total, meu filho Muito obrigado E aí, esse skate aí? Será que eu vou assim? E esse aí? Vai com esse? Quero ver, então Vai Olha, tem a minha Deixa eu ver Olha, louco Isso aqui é o meu modo O tamanho que eu uso Demorou? Eu vou querer uma dessas Guarda uma pra mim Depois Certa de first Lá com esse skate Quero ver Deixa eu ver Esse aqui, então Tio Paulinho Estreia lá Deixa eu ver Na hora Essa parte aqui é pra frente É assim, ó Vai lá Vai lá Certa lá Quero ver Quero ver, hein? Só ficar em cima Yes De first Que skate de Paulinho E aí, Paulinho? Agora foi, né? Agora segura Da hora, Luizão Esquitão? Como é? Desculpa aí, pai Você tava equilibrando aí? Desculpa aí Desculpa aí O homem Foi louco, hein? Vou gravar o ziki ali Que o ziki tá botando Uma pesada também Tava com medo Mano, amigo meu de infância De fotógrafo renomado Veio pra São Paulo Viu pra São Paulo Vai ter no Street League Certo? Quatro anos que eu vim aqui Vamos aí Vamos lá Mó cota que eu não via ele Conhecendo o Lil também Ele não conhecia Mon Ipe O Ziki pediu pra pular o gap ali Acertou de segunda Com o skate dele O Paulinho emprestou o dele Ele acertou de first Foi muito style Logo mais Tem o flip take back Ainda tem que guardar bateria Pra acertar a mesa Vamos juntar, rapaziada Muito obrigado a todos Que se inscreve Todos que compartilham Todos que se identificam Na sua história Obrigado O tio, mano O tio que deixou O tio deixou Você andava o skate dele De Paulinho a firmeza Fiquei tão zero Ele nem andou ainda Você tá estreando o skate dele O Leonor foi style Foi style mesmo Marabéns Onde que é? Você viu? Você viu que tem esse peixinho? Cadê o shape, mano? Tirou pra lavar? Teve O que eu faço? Ajuda a filmar o bagulho, tio Quer que eu filme? Eu não sei filmar muito bem Se você ficar parado ali Dá um zoom ali Você vai saber O skate tá A andar de skate Há quantos anos? Viu? É Ah, perdi a conta, hein? Perdeu a conta E ainda não aprendeu a filmar Quando eu comecei a andar Não tinha essas paradas Aí assiste os vídeos Não tem noção de ângulo Não, eu tenho Ah, para Como é que o seu lado é diferente? Não começa Não começa Essa é a história aí Pra bordo dormir, viu, pai? É sério que você tá me filmando aí? É lógico Só pra ver o papo reto mesmo Achei um sininho aí Você já sabe, hein? Aí, ó Eu chego com o rec ligado, ó Filmar, a gente filma A hora que pedir pra filmar Não, a hora que pedir pra filmar Ai, meu Deus O Will Smith de back aí, querido? Hã? O Will Smith de back aí Vai, quero ver Tô louco Sem nose ainda Tá maluco Volta lá E aí, Keijo? Filma eu ali Nossa, agora Acabei de parar um minutinho Pra respirar Depois eu queria voltar Essa aqui, ó Pode ir pra Olha quem pagou Paulinho Paulinho Olha ali Ih, vem Tá chegando Quero ver Quero ver Fala Olha quem pagou o doce Quem é que pagou o doce? Eu louco Você tá dando marreta No tio toda hora Já marretou o skate Pelo menos acertou a trick Mas agora tá marretando doce também Não, não Pode parar Ah, fez a presa mesmo De coração Então tá bom Tá valendo E aí, cadê o Smith de back? Tá ali, ó Saguei essa parada também E aí Teve Teve Vinhoso, viu? Vai Agora você vai filmar o pai, né? Vai Congratulations Parabéns Muito obrigado Isso é muito bom Filma Agora você vai ver Isso aí, ó É Vem, vem Vem, vem 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 E aí, Diagão! No vídeo do formigo. É feita, irmãos. 50 centavos. Quer? 50 centavos, quer? É. 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos. 100 centavos. O que é isso? 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 Lifted back, choviu, não deu certo, hoje a gente veio nessa missão, o cabelo concluindo, graças a Deus eu acertei, o Everton estava aqui com a câmera dele, registrou um moment, a gente vai mostrar um moment aqui, chega aí. Lifted back, concluído, graças a Deus eu acertei. O Everton Ribeiro, esse aqui ó, fotógrafo renomado, muito respeito e gratidão por tudo que esse cara faz no skate, muito obrigado pelo mundo, certo? É nóis. É, o Vinicinho está com nós aí também, Alan já deu a registrar, muito obrigado Alan, está ligado, está fazendo até a new story já. Satisfação total, o Liuzão veio comigo, bati a meta, consegui voltar o fliptail, o Liuzão deixou a dele, rendeu até um back to back, tio Formiga, só quero agradecer ao Formiga, todo mundo que andou junto. E deixar aqui para vocês também disponível, lembrando que temos Poucas Skateboards, certo rapaziada? Você quer adquirir seu produto, entra em contato lá no Poucas Skate no Instagram, Leo Fernandes SKT, manda uma mensagem no direct e adquira seu produto comigo mesmo, certo rapaziada? Eu levo até você, a gente entrega para todo o Brasil, você que quer e ainda não tem, essa é a hora, certo? Poucas Skateboards, meia de qualidade, eu calço e eu aprovo, certo? Vem com nós, estamos juntos, muito obrigado Filipe mais um dia, vamos que vamos, mete marcha, compartilha, ativa as notificações e se inscreve no canal, você que tem canal no YouTube e muito obrigado a você que está chegando agora, estamos juntos, certo rapaziada? Basta na descrição, você? Juntosososososos, seguimos com um TikTok, Wilson, escielos, graças a�grim Addictos, parece nos próximos vídeos. Ativa return! Sim, repare sua função! Juntosososososososososons observam a mostravagem e são amigos, nos próximos vídeos, 16up orientais,植vososososososos e Kat verschied ранidos. Obrigado.